Música Nessa semana nós lemos a paraxá Vayera. A paraxá fala bastante sobre Lot, o sobrinho de Avraham Avinu. Infelizmente ele fez uma escolha péssima. Ele foi viver na cidade de Isdom, uma cidade de pessoas cruéis. Existem leis que proíbem ajudar os pobres. Existe uma lei que é proibido receber convidados em casa. E eles eram punidos. Qualquer pessoa que não cumpria a lei era castigado das maneiras mais cruéis, mais perversas que a gente pode imaginar. Apesar do Lot ter vivido tantos anos nesse lugar tão ruim, ele manteve sua boa índole, que ele aprendeu com Avraham Avinu. Então a nossa paraxá fala que ele vê dois beduínos. Na verdade, são aqueles anjos que já tinham ido visitar Avraham Avinu. Agora eles vão visitar o Lot. E ele acha que são beduínos. Ele também, como Avraham Avinu, ele vai fazer a mitzvah de receber convidados em casa. Mesmo que ele está quebrando a lei. Ele está indo contra a lei e está arriscando a vida dele. Ele leva os convidados para casa. E imediatamente, a cidade inteira fica sabendo. A esposa do Lot, ela ajudou a espalhar para todo mundo que o marido está recebendo convidados. Em poucos minutos, a cidade inteira está na porta do Lot, querendo destruir a casa dele. O Lot, ele arrisca a vida dele. Ele arrisca a vida das filhas dele para proteger esses convidados. E olha só que interessante, Deus, ele chega no limite. A cidade de Sdom não pode mais existir. A maldade deles chegou no auge. Então, Deus, ele vai salvar o Lot da cidade. O Lot e a família, eles vão ser salvos. A grande pergunta é, por qual mérito o Lot, ele foi salvo? A gente poderia pensar que a salvação do Lot é por esse mérito incrível que ele está fazendo a mitzvah de Ahnassah Torrim, mesmo que ele está arriscando a vida para receber os convidados. Uau! Que mitzvah maravilhosa! Mas olha o que o versículo da Torá fala para a gente. Que ele foi salvo porque... Deus se lembrou de Avraham na salvação de Lot. Então, o que quer dizer isso? O Rashi explica para a gente que o Lot, ele tem um outro mérito. Quando ele estava acompanhando Avraham, Avraham, Sarai e Lot, eles foram para o Egito. Quando teve uma fome na terra de Israel, eles foram procurar comida lá no Egito. Quando o Avraham percebeu que está todo mundo olhando para Sarai, pela beleza dela, ele ficou com medo. Vão me matar para casar com a minha esposa. Vão querer... Olha, ninguém vai pegar uma mulher casada, mas uma mulher viúva não tem problema. Vão querer me matar. Então, ele estava preocupado e ele falou para todo mundo, não, não, essa aqui não é minha esposa. Essa aqui é minha irmã. Ela era meia-irmã, não foi uma mentira completa. Ela era prima. Os primos eram chamados de irmãos. Então, o Avraham, ele falou isso para proteger a vida dele. O Lot, ele poderia ter falado. Olha, não é verdade. Mas ele ficou em silêncio. Ele respeitou Avraham Avinu e ele não contou para ninguém que eles eram casados. Então, olha o que o Urashi fala. O mérito da salvação de Lot não é ele ter arriscado a vida para receber os convidados, é ele ter fechado a boca lá no Egito e não ter contado para ninguém que Avraham e Sarai, eles eram casados. Então, não dá para entender. Um, ele está arriscando a vida. Ele está fazendo ativamente um bom ato. O outro, simplesmente, ele fechou a boca. Como pode ser que esse ato, que parece tão menor, tão sem importância, esse foi o mérito que salvou a vida de Lot? Para a gente responder, a gente vai trazer um ensinamento incrível do Rav Dessler, Zeher Tzadik Livraha. O Rav Dessler fala que todas as pessoas, elas têm três áreas na vida delas. Elas têm áreas espirituais que elas já conquistaram, elas têm uma área espiritual onde elas estão em luta agora, e elas têm uma área espiritual que ainda elas nem chegaram perto de conquistar. Então, vamos dar um exemplo. Alguém que já nasceu numa família religiosa, ele vê um hot dog vendendo na rua, ó, carne de porco. Para ele não tem teste nenhum, ele não tem vontade nenhuma, ele sabe o que é certo, mas ele vai lutar, por exemplo, contra a gavá, contra o orgulho. Aqui, sim, ele tem uma luta. Já tem uma pessoa que ele está fazendo chuva, ele está começando a se aproximar do judaísmo, mas a vida inteira ele comeu carne de porco, ele adora comer aquele hot dog lá na porta do estádio, e agora ele está com muita vontade de comer hot dog, mas ele fez chuva, ele já não quer mais comer carne de porco, e ele está numa luta. Para essa pessoa, ele não comer o hot dog é um grande mérito. Olha até onde chega esse conceito. Falurav Dessler, ele traz uma história do Talmud, que tinha um ladrão, que ele ficava nas encruzilhadas, um ladrão judeu, e ele roubava, muitas vezes ele matava suas vítimas, certa vez ele está no meio de um assalto, e ele vai matar sua vítima para roubar, mas, de repente, o homem começa a implorar por misericórdia, ele tem misericórdia daquele homem, ele rouba o dinheiro, mas fala para o homem, levanta e sai daqui, vai embora. E ele salva a vida daquele homem, Falurav Dessler, esse homem, naquele momento, esse ladrão, ele ganhou o Olamabá, ele ganhou seu mundo vindouro. Espera aí, espera aí, quer dizer que se eu não matar ninguém na rua, eu também vou ganhar o mundo vindouro? Óbvio que não. Para qualquer pessoa normal, em condições normais, não assassinar uma outra pessoa, isso já é área conquistada, isso para a gente praticamente não tem mérito nenhum, mas para um ladrão que está acostumado a roubar, matar, e ele consegue vencer essa vontade de roubar e de matar, uau, para ele é um mérito muito grande, porque para ele é a área de batalha, é a área da dificuldade, e de acordo com a dificuldade, assim vai ser a recompensa da pessoa. Vamos entender esse conceito do Rav Dessler, como isso responde a nossa pergunta. Lot foi criado na casa de Avraham Avinu, ele vê Avraham Avinu recebendo convidados, ele está o tempo inteiro fazendo do bom e do melhor, no dia do Brit Milá, no terceiro dia depois que ele fez Brit Milá, Avraham Avinu, ele está com muitas dores, é o dia que é mais dolorido, já estamos falando de uma pessoa com 99 anos de idade, um senhor que faz Brit Milá sem anestesia, e ele está sentado na porta de casa, ele quer receber convidados. O Lot, ele viveu muito tempo com Avraham Avinu, arriscar a vida para receber convidados, para ele é a área conquistada, para ele não vale méritos, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Lot, é uma pessoa materialista, é uma pessoa egoísta, ele gosta de dinheiro, por que ele foi morar em Sdom? Porque ele viu que tem pastos, é bom para os animais dele, é bom para ele ganhar mais dinheiro, não, mas tem pessoas ruins, cruéis, mas eu quero dinheiro, é um bom lugar para eu ter bastante dinheiro, e ele foi morar em Sdom. Essa pessoa materialista, ele está lá no Egito, com Avraham e com Sará, ele tem uma oportunidade, ele é o único herdeiro de Avraham Avinu, se ele contar para todo mundo, que Avraham é casado com Sará, alguém vai querer matar Avraham Avinu, ele vai herdar todo o dinheiro do tio dele, olha que oportunidade de ficar rico de repente, ele agora está numa luta, e o Lot conseguiu vencer a luta dele, ele conseguiu passar por cima dessa dificuldade, e ele não abriu a boca, esse mérito, Deus lembrou de Avraham, Deus lembrou quando Lot, ele não abriu a boca, e ele protegeu Avraham Avinu, esse mérito para ele, foi um mérito gigantesco, olha que incrível, muitas vezes a gente tem dificuldades na vida, a gente tem sofrimentos, a gente tem testes, e a gente reclama de Hashem, ao contrário, uau, quando vem uma dificuldade, isso é uma oportunidade, se eu conseguir vencer, eu tenho o Yetzirara, minha má inclinação, está me puxando, olha, eu quero fazer a vontade de Deus, mas tem uma comida gostosa, que misturou carne com leite, uau, que delícia, esse bife à parmegiana, é uma delícia, mas Deus pediu para não comer, eu não vou comer, eu vou lutar, e eu vou vencer, uau, esse teste aqui, ele vale ouro, é um tesouro que a gente tem, na nossa vida, a gente não tem ideia, uma mitzvah para a gente, quanto vale, a gente cumprir a vontade de Deus, aonde é difícil, olha que história incrível, teve, uma vez, um rapaz, ele começou, todo um processo de tchuvah, começou a se aproximar, do judaísmo, das mitzvot, e ele começou a estudar Talmud, ele aprendeu a estudar Gemara, então ele ficava na casa dele, estudando, cada vez se aprofundando mais, gostando mais, o pai dele era um encanador, ele já estava se aposentando, ele acabou sendo despedido, já estava com mais idade, e não estava conseguindo emprego, então o pai está meio desanimado, todo dia, ele passa o dia fora de casa, tentando procurar um emprego, e ele voltava desanimado para casa, ele não tem o que fazer, ele vê o filho estudando a Gemara, com tanta alegria, com tanta vontade, um dia ele fala, filho, o que você está estudando? Ele fala, estou estudando Talmud, falou, filho, não quer estudar comigo, me ensina, ele falou, pai, pai, Talmud é muito difícil, pai, não filho, por favor, me ensina, e o filho falou, tá bom pai, mas eu já estou avisando que é difícil, e eles começam a estudar, e realmente o pai não entende, e o filho explica, explica de novo, no dia seguinte, quando eles voltam, o pai já esqueceu tudo, o filho explica de novo, quando acabou de explicar, o pai já entendeu tudo errado, depois de quase um mês se esforçando, eles terminaram uma página do Talmud, para quem já estudou o Talmud, sabe a dificuldade realmente de estudar, esse pai ficou muito feliz, esse senhor, ele vira para o filho e fala, filhão, vamos fazer uma festa, não tem aí uma festa, quando acaba de um estudo? Aí ele fala, pai, tem uma festa, quando acaba um macerret, um tratado, quando acaba o chás, todos os livros do Talmud, mas uma página não tem festa, pai, não, não, pergunta para o Rabino aqui, nosso vizinho, quem era o Rabino vizinho? Rav Moshe Feinstein, Zerher Zadek Livraha, um dos maiores sábios dos Estados Unidos, da geração dele, então, um menino todo sem graça, como que eu vou falar para o Rav Moshe Feinstein, se a gente pode fazer uma festa, porque acabou uma página de Gemara, ele entra lá no vizinho dele, ele bate na porta, Rav, olha, desculpa, não fica bravo comigo, mas, é, preciso cumprir a mitzvah de honrar meu pai, meu pai pediu para eu te fazer uma pergunta, ele começou agora, com já mais de 60 anos, a estudar Talmud comigo, a gente acabou, depois de muito esforço, a gente acabou a primeira página, ele quer fazer uma festa, eu expliquei para ele que não tem festa, o Rabino vizinho falou, como não tem festa? a gente vai fazer uma festa, e eu vou participar dessa festa, uau, veio o Rav Moshe Feinstein na festa, e ele cantou junto com aquele pai, e eles se alegraram, para comemorar que eles estudaram, uma página de Gemara, aquele homem, aquele senhor, foi dormir muito feliz, e ele não acordou no dia seguinte, então, teve o enterro daquele homem, ele faleceu naquela noite, no enterro, o Rav Moshe Feinstein, fez questão de participar daquele enterro, e ele fez um discurso, e ele falou, está escrito no Talmud, de uma pessoa, que alguns instantes antes de morrer, ele fez um arrependimento tão forte, que em um instante, ele teve o mérito de ir para o Olamabá, tem gente que ganha o Olamabá, o mundo vindouro, com um instante, e esse senhor ganhou o Olamabá, com uma página de Talmud, mas quem está falando isso, é o Rav Moshe Feinstein, ele estudou 300 vezes, todos os tratados, ele estudou 400 vezes, o Shul Hanarur, é um conjunto de livros gigantescos, como ele fala que esse homem, ganhou o Olamabá, com uma página de Talmud, cada um, de acordo com as suas dificuldades, se a gente se esforça, justamente nas áreas, que está difícil, vem alguém me provocar, é tão difícil ficar em silêncio, com a boca fechada, fala os nossos sábios, se alguém te provocou, e você conseguiu fechar a boca, na hora da briga, você pode pedir para Deus, o que você quiser, porque todos os portões do céu, estão abertos para você agora, cada dificuldade, é um tesouro, é uma luz, que a gente pode trazer para o mundo, se a gente se esforçar, em cada área da nossa vida, Bezrat Hashem, passo a passo, degrau por degrau, a gente vai aos pouquinhos, crescendo, até a gente chegar, na nossa perfeição, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.